Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a manutenção do seu corpo de graça, praticamente de graça, você não vai gastar nenhum real, quer dizer, 100% de graça, não vai gastar nenhum real por isso. Antes disso, eu peço a vocês gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom minha gente, como fazer a manutenção do nosso corpo de forma 100% gratuita e da melhor maneira que você pode fazer? Quando a gente pega um avião, estava viajando semana passada e vi lá o pessoal dando manutenção no avião, então o avião voa tantas horas lá, para, aí vem os mecânicos e vão inspecionando as peças, os pneus, os pneus, tudo bonitinho, os computadores e vão trocando ali aquilo que está certo, aquilo que está errado para o avião voar em segurança e não ter problema para ninguém. E o nosso corpo, quando que isso acontece? Quando você dorme. E aí eu faço uma pergunta para você, você está dormindo por volta de 10 da noite e acordando por volta de 6 da manhã? Se você falou não para mim, você já está correndo um sério risco de ter várias doenças, do teu corpo estar estrupiado e de você não ter qualidade de vida. Sendo bem, ah Rafael, mas é porque acontece isso, porque eu tenho filho? Não interessa, é um motivo. Está dormindo ou não está dormindo? Seu corpo não quer saber se você tem justificativa para ele falar, não, mas essa pessoa aqui realmente ela não pode dormir nesse horário, então vamos aliviar para ela, seu corpo não interessa. Seu corpo precisa dormir 10 da noite e acordar 6 da manhã. Rafael, mas é o trabalho noturno, tem um trabalho noturno, você vai ter problema com isso. Então existem métodos para você amenizar essa agressão que você faz para o teu corpo. Rafael, mas eu saio de casa cedo, vou para a faculdade, vou dormir 1 hora da manhã, acordo 6. Tudo bem, momentaneamente, 3, 4 anos, você sabe que você está prejudicando o teu corpo, mas depois você tem que voltar e deixar o teu corpo o mais próximo do possível de dormir às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Gente, não tem nada mais poderoso para o teu corpo do que o sono. Se você pudesse falar assim, Rafael, eu quero escolher só uma coisa para ser saudável, só uma. Eu não vou fazer dieta, eu não vou tomar mais água, eu não vou tomar suplemento, eu só quero uma coisa, escolhe para mim, escolhe uma coisa. Eu falaria para você priorizar teu sono. Não tem nada mais maravilhoso para a saúde de alguém do que dormir às 10 e acordar às 6. Muita gente vem aqui para a internet e você fala assim, duvido que o Rafael dorme essa hora, duvido. Gente, não é todo santo dia, não. Chegou uma sexta-feira, você vai sair com os amigos, é lógico que você não vai ser o chato que fala, não, 9 e meio eu tenho que ir embora porque eu tenho que dormir às 10. Não, um dia, dois dias ali na semana você sair, é a exceção. Mas na grande maioria dos dias, na maior parte dessa semana, você tem que dormir nesse horário. O seu corpo precisa dessa rotina. Esses dias eu estava conversando com um colega meu, que é médico integrativo, e ele falou, não, nosso corpo não sabe quando que é 10 da noite, quando que é 6 da manhã. Eu parei e falei, meu Jesus amado. Tem um estudo que eu li de uma indiana, que é uma das mais fodidas no mundo assim, para estudar sono. E gente, o nosso corpo, ele é tão inteligente que o nosso corpo, ele tem sincronia com o movimento da lua em relação ao sol. Então o nosso corpo sabe sim, ele não sabe que são 10 da noite, porque o nosso corpo não tem essas regras. Essa regra foi o homem que inventou 10, 6, 5. Só que o nosso corpo sabe que passou muito tempo depois que escureceu para você dormir. E você demorou muito tempo depois que amanheceu para acordar. Então é essa conta que o nosso corpo faz, que é o tal do ciclo circadiano. É importante você respeitar isso. Porque, gente, eu, Rafael, vou dormir todo santo dia, por volta de 9h30, 10h da noite. 9h30 eu já estou calambiando, abrindo a boca, se eu estiver viajando em rodovia dirigindo, eu tendo a dormir no volante, porque eu já estou na maior hora de sono. Deito 9h30, 10h da noite, acordo 6h da manhã. Gente, graças a Deus, a minha fisiologia do sono é perfeita. Gente, eu acordo tranquilo, feliz da vida, acordo com criatividade, eu acordo tranquilo, eu acordo assim, com naturalidade para fazer o que eu preciso fazer. Eu não preciso ficar me forçando, putz, tem que fazer aquele negócio. Naturalmente eu vou lá e faço, porque eu dormi bem. O seu corpo precisa dormir bem. Gente, quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele vai limpando todas as sinapses, aqueles restos de coisas que não prestam, ele vai tirando, consolida aquela memória que a gente aprendeu durante o dia. O nosso subconsciente descansa, o nosso consciente descansa, o nosso corpo é limpo, vai limpando o nosso corpo. Se você ainda faz jejum intermitente, que é parar de comer por volta de 5h da tarde, volta a comer só no outro dia, 6h da manhã, meu Jesus amado, você vai sentir disposição, você vai sentir melhora na sua energia durante o dia, você vai melhorar a sua perda de peso, a eliminação do peso. Gente, eu não sei assim, como mais a gente tem que falar, gritar, pular pra cima, pras pessoas respeitarem o sono. Gente, eu acho que de cada 10 pessoas, uma, duas, vão dormir ali por volta de 10h da noite e 6h da manhã. Não respeitam, acham que isso aqui é balela. Ah não, faz o teste. Meu primo mesmo, hoje meu primo já é dentista, mas como meu primo era adolescente, ixi, ia dormir uma, duas da manhã com essa porcaria aqui. Resultado, foi lá pra Curitiba, foi me visitar, nesse momento que eu tô em Goiás, mas eu moro em Curitiba. Chegou lá, falei, ó, nós vamos dormir todo dia 10h da noite. Ah, mas eu não dou conta. Falei, mas vai ter que ter, porque eu vou desligar as luzes da casa e vai dormir. Quer dizer, a gente ainda faz o papel de chato, né? Um, dois dias. No terceiro dia ele virou pra mim e falou assim, olha, vou te falar uma coisa, Rafael, eu acho que eu vou começar a dormir todo dia nesse horário, porque a minha, eu tô me sentindo super bem, não me senti dor de cabeça, cansaço mental, fiquei o tempo todo com energia, fiquei tranquilo, não fiquei com impulso, eu tô, nossa, a minha vida me transformou. Em um dia, em três dias que ele dormiu, às 10h e acordou às 6h da manhã. Acorda disposto. E aí, resultado, passou, voltou pra cidade dele lá, depois de um tempo, tá, ah não, tô dormindo normal às 2h da manhã mesmo. Porque tem um diabo de uma coisa negativa que te puxa pro negativo. Vocês já compararam que a gente tá sempre com tendência a fazer coisas que não devem ser feitas? A gente precisa ter o peso saudável, tem sempre alguma coisa mais forte puxando a gente pra comer, que nem um excomungado e ganhar peso. A gente sabe que não pode falar pra avião, pode não ser estressado, mas sempre tem uma coisa que nos estressa. Eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe o que que te estressa? O significado que você dá pras coisas. Não são as coisas que te estressam. Se você tá no trânsito e alguém te dá uma buzinada e você já quer acabar com tudo, o significado que você dá pra buzina é que te deixou estressado, não foi a buzina. Porque tem gente que escutou uma buzina e tá tranquilo, tá de boa. É um alerta. Pô, é um alerta aqui, às vezes é uma coisa que eu fiz, tudo. Se o cara tiver endiabrado lá, problema dele, eu tô com a minha paz. Pensa nisso. Sempre parece que tem alguma coisa que te puxa pro negativo. Mas é só você quem pode ir pro negativo, manter neutro ou ir pro positivo. Inverte. Inverte. E aí vem o sono. Se você tá dormindo bem, você tem saúde. O teu corpo quase não vai ficar doente. Porque ele tem aquela noite inteira gostosa pra ele recuperar. Aí você fala assim, ah, Rafael, mas se eu dormir meia-noite e acordar oito horas da manhã, não é a mesma coisa? Não é. Porque a cada uma hora antes da meia-noite que você dormir, é muito mais potente pro teu sono do que uma hora depois da meia-noite. Tem até uma conta que eles falam assim, uma hora antes da meia-noite, a cada uma hora antes da meia-noite que você dorme, equivale pra duas horas depois da meia-noite. Por isso que tem gente que dorme nove da noite e acorda quatro da manhã super bem. Por quê? Porque o cara das nove até meia-noite, o cara dormiu muito bem. Ele dormiu seis, sete horas. O cérebro entende. Então vamos levar a sério isso, gente. Vamos começar a dormir certo. Deixa o teu corpo se recuperar. Faz esse sono. Faz o teste aí uma semana. Se não mudou nada, você vem cá e me xinga. Porque vai mudar a tua vida. Principalmente quem já tá doente, quem já tem um problema. Falta de sono gera diabetes, pressão alta, gera o diabo a quatro. Então cuida disso. É a melhor coisa que você pode fazer pro teu corpo. Tá bom? Agora eu já queria saber que horas que você dorme hoje, que você foi dormir ontem e que você acordou hoje. Coloca aí que eu quero saber. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!